Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo no canal Nerds de Android No vídeo de hoje, vamos demonstrar como você diminuir o tamanho do estilo das mensagens aqui, da fonte, beleza, do seu Galaxy A32 Então, se você tem as mensagens, chegam e você quer diminuir o tamanho dela Você vem aqui, tá vendo? O Galaxy A32, vem aqui nas configurações, vou voltar e venho aqui pra vocês Configurações, visor, tá vendo? Tá bem grande, tamanho, estilo das fontes, tudo aí, mensagem Pronto, chegou em visor, vai descer e vai vir nessa opção aqui, ó Tamanho, estilo da fonte, dá um clique, pronto, tá bem grande Você vem, segura e arrasta, puxa aqui pra diminuir, ó, vai diminuir Diminuiu de boa, beleza, o tamanho e o estilo das nossas mensagens Então é isso galera, esse era o vídeo de hoje Como diminuir o tamanho do estilo das mensagens do seu Galaxy A32 Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal pra dar aquela força E valeu, fui!